Música Olá meus amigos e minhas amigas, meu nome é Felipe Ascens, sou advogado, cientista social e professor. Estamos aqui para mais um Saber Direito. Estamos na verdade no curso de Direito Sanitário, essa é a nossa terceira aula que vai ser sobre participacionismo em saúde. E eu quero, desde já, apresentar aqui a nossa bancada, os nossos alunos aqui que estão nos honrando com a presença. Natália Galo, Pedro Monteiro e Eliane Soares. Os três são do Uniceub aqui de Brasília e estão aqui participando das discussões e trabalhando aqui conosco no curso de Direito Sanitário. Desde já eu quero deixar assim o nosso espaço completamente aberto para que vocês mandem perguntas, questões e tudo mais. E para isso a gente tem o nosso e-mail, o saberdireito.stf.jus.br. A sua crítica, a sua sugestão, a sua dúvida, a sua indagação vai ser muito importante aqui para a gente. Vocês já observaram nas duas aulas anteriores que o tema é complexo. Mas, especialmente, na aula passada, a gente discutiu o direito à saúde no Brasil. A gente trabalhou a afirmação do direito à saúde na Constituição, as diversas concepções que a saúde teve no Brasil. A gente trabalhou, inclusive, as normas principais que regem a saúde no Brasil e como que, na verdade, a gente tem a pluralidade institucional, uma pluralidade normativa, uma pluralidade de concepções sobre saúde no Brasil. E isso vai repercutir lá na responsabilidade dos três entes da federação e de uma certa nebulosidade a respeito de quem tem que fazer o que, em que momento. E isso tudo traz desafios aqui para a gente. Hoje, a gente vai trabalhar participação em saúde. A gente vai discutir justamente como se desenvolve a participação em saúde no Brasil. E aí eu já parto de um pressuposto de que a participação em saúde, ela não necessariamente tem que se desenvolver em espaços formais, oficiais, digamos assim. Mas, no Brasil, esses espaços oficiais foram os que mais receberam destaque. São eles os que canalizam de forma mais recorrente as demandas participativas da sociedade civil. Porém, a gente não pode reduzir a participação somente a isso. Para isso, nós vamos discutir quatro dimensões hoje. Primeiro, a gente vai falar desses tipos institucionais de participação. A gente vai discutir um pouco quais são essas formas institucionais de participação. Depois, a gente vai trabalhar conselhos gestores. Os conselhos gestores não são exatamente mecanismos de participação da sociedade civil. Mas, os conselhos gestores, eles dialogam muito com os mecanismos de participação da sociedade civil. Os conselhos gestores são conselhos, são comissões e tudo mais, destinadas à constituição de fóruns em comum para os gestores do sistema de saúde. Mas, de qualquer forma, eles têm relação muito próxima de discussão mesmo, de construção em conjunto com as esferas participativas. Depois, a gente vai falar dos desafios da participação social. Não basta ter o espaço participativo lá. Você tem que pensar um pouco também quais são os desafios dessa participação. E, por último, a gente vai trabalhar a audiência pública do STF. A audiência pública também é um instrumento participativo. E foi uma novidade trazida pelo STF aqui, o nosso Supremo Tribunal Federal. E a gente vai ver um pouco como é que foi a audiência pública de saúde, quais foram as questões e tudo mais. E como é que se desenvolveu a participação na saúde, na audiência pública aqui. Tá bom? Então, vamos começar aqui com a nossa discussão sobre tipos institucionais de participação. E, para isso, eu vou sair, vou partir de um pressuposto, tá? O pressuposto é o seguinte. A saúde no Brasil, ela tem uma tripla dimensão. Ela é um direito individual, né? Ela é um direito individual. Por que um direito individual? Porque ela exige que os outros se abstenham de afetar a minha saúde, por exemplo. O direito individual é aquele que exige que o indivíduo se abstenha de fazer algo. Que os outros se abstenham de ameaçar. Que os outros se abstenham de fazer algo. Então, dentre as suas diversas características, o direito individual quer dizer isso. Então, ninguém pode afetar a minha saúde. Ninguém pode ofender a minha integridade física, ameaçar a minha integridade física. A segunda característica é que a saúde é um direito social. Ela exige que o Estado faça algo. Como qualquer direito social, ela exige que o Estado faça, num termo mais conhecido, que ele realize prestações positivas. Que ele faça algo, que ele intervenha. E, portanto, o Estado tem que fazer esse algo por meio de ações e políticas públicas. Então, ela é um direito social. E, mais ainda, a saúde é um direito de participação. O indivíduo tem o direito de participar da definição das políticas de saúde por meio dos diversos conselhos e conferências, audiências públicas e por aí vai. Então, na verdade, meus amigos, a gente pode afirmar que, juntando a ideia de saúde como um direito individual, social, de participação, a gente pode dizer que a saúde é um direito de cidadania. Ela é um direito de cidadania. Porque ela envolve um complexo que não remete somente à relação entre os indivíduos ou entre o Estado. Ou entre o indivíduo em relação ao Estado no mecanismo participativo. Mas ela envolve cidadania. Ela é um mecanismo de realização da cidadania. Em função dessa característica individual, social e participativa. Já deve ter ficado claro, apesar de eu não ter expressado isso, mas na aula passada já deve ter ficado claro como que o direito à saúde reconfigura a relação entre executivo, legislativo e judiciário. Na verdade, o direito à saúde no Brasil, ele exige que esses três poderes, a partir das suas competências, atribuições e formas de atuar e de agir, eles atuem na efetivação da saúde. A saúde reconfigura a relação entre executivo, legislativo e judiciário. Principalmente porque, em função dessa característica participativa, os indivíduos podem influenciar nas políticas de saúde. Então, na verdade, aquilo que é, digamos, a terminologia da sociologia jurídica, um direito dos livros, que está lá previsto nas normas, nas teorias e por aí vai, passa a conviver com o direito vivo. A terminologia é utilizada pelo Eugen Ehrlich, sociólogo do direito. O direito vivo, o direito que, na verdade, é construído a partir das práticas sociais. Então, o direito dos livros e o direito vivo, eles passam a conviver quando a gente fala em políticas de saúde. E é lógico que, com frequência, eles podem ter atritos, eles podem ter desafios. Isso traz um desafio, dentre os diversos desafios, o principal dele, o principal desses desafios é a questão da efetivação, da efetivação do direito à saúde. Efetivar não só o que está nos livros, está nas normas, está nas portarias, está nas teorias, no que está por trás das normas, inclusive, mas efetivar o que é construído lá, no cotidiano, no município, no bairro e por aí vai. A saúde, ela traz essa atenção da efetivação, não só do que está na norma, mas também o que é construído nas práticas sociais. Inclusive, hoje em dia, se discute, inclusive, é um bom tema de análise e de debate, de mesa redonda, palestra e tudo mais, é a responsabilidade, dita responsabilidade sanitária, que tem pressupostos um pouco diferentes da responsabilidade civil, da responsabilidade penal. porque envolve, na verdade, uma relação que o gestor estabelece com a implementação de um direito, que é um direito de cidadania. Não se trata de uma mera relação, de uma prestação de serviço civil, ou de um cometimento de um crime numa eventual inexecução. A ideia de responsabilidade sanitária traz um novo tipo de responsabilidade, que é a responsabilidade que o gestor tem de implementar um direito de cidadania, que envolve o aspecto individual, social e participativo. Então, é um tema muito interessante de debate, justamente pensar a responsabilidade do gestor, para além da civil ou penal. engloba, por exemplo, improbidade administrativa e por aí vai. Tá bom? Isso tudo daí, isso tudo aí que eu estou falando, está relacionado com a ideia de participação. Tá bom? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, nós temos três tipos institucionais de participação. Qual o mais antigo, digamos assim, se a gente pode falar isso? As conferências de saúde. As conferências de saúde começam lá na Era Vargas e até hoje nós temos conferências de saúde. Nós já tivemos 14 conferências de saúde, todas elas contribuindo a seu modo, sendo que a mais estudada, em função da sua contribuição para o sistema de saúde atual, foi a oitava conferência de saúde. Mas, de modo algum, podemos nos restringir a elas, a ela. Até porque, uma coisa interessante, gente, todos os relatórios das conferências estão disponíveis no site do Conselho Nacional de Saúde. Então, você que se interessa pelas discussões sobre conferência de saúde, que quer saber o que foi mais debatido, quais são os assuntos, como é que se participa, como é que foi, quem é que participou e tudo mais, você pode fazer, inclusive, download, você pode baixar já no site do Conselho Nacional de Saúde os relatórios de todas as conferências de saúde. Olha que coisa legal, você pode baixar até o relatório da primeira conferência de saúde. Então, é uma fonte, inclusive, histórica, importante, de quais foram as principais demandas da sociedade civil. O outro tipo de participação, o tipo institucional, são os conselhos de saúde. Conselhos de saúde são uma reivindicação, desde lá, do movimento de reforma sanitária, com a necessidade da população participar e definir os rumos da política de saúde. E eles ganham corpo, ganham vida, ganham institucionalização com a Lei 8.142, de 1990, que eu já citei para vocês na aula passada, que traz o sistema participativo de saúde. E os conselhos de saúde, eles vão desempenhar papel fundamental, porque eles são organizados, assim como as conferências, que também são regulamentadas pela Lei 8.142, de 1990, e são organizados nos três entes da federação. Existem conselhos municipais de saúde, existem conselhos estaduais de saúde, e existe o Conselho Nacional de Saúde. Então, temos um grande número de conselhos de saúde. Inclusive, é muito frequente observar nos municípios a criação de conselhos locais, conselho local de saúde nos bairros ou nos postos de saúde, e por aí vai. E o terceiro grande mecanismo, que foi um mecanismo, é até louvável, porque, dentro da saúde, ele foi trazido pelo judiciário, foi a audiência pública. A audiência pública, a mais famosa, não foi a única, mas a mais famosa, foi a audiência pública que ocorreu no STF, no Supremo Tribunal Federal, sobre saúde, para discutir justamente os limites da responsabilidade do Estado em matéria de saúde, os limites da intervenção do judiciário em matéria de saúde, e, além disso, de dar parâmetros, de dar subsídios para que os magistrados pudessem julgar com mais segurança as matérias de saúde. Então, a audiência pública, com destaque para a audiência pública do STF, mas todas as audiências públicas que já ocorreram e ainda ocorrem no Brasil, não só para a saúde, mas, já que a aula é sobre saúde, né, com foco na saúde, também é um mecanismo participativo muito interessante e muito importante. Tá? Bom, quero ressaltar, meus amigos, alguns dispositivos da Lei 8.142 de 90. Como eu falei, a lei estabelece participação em saúde aqui. Por exemplo, o artigo 1º, ele traz algumas coisas interessantes sobre saúde. Ele traz, na verdade, é um artigo bem extenso que traz alguns parágrafos, mas observa só que coisa interessante. O Sistema Único de Saúde, de que trata a Lei 8080, contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas. Aí vem lá, inciso 1 e 2, Conselhos de Saúde, Conferências de Saúde. Olha lá o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 8.142 de 90. Conferência de Saúde, reunir-se a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Executivo ou extraordinariamente por esta ou pelo Conselho de Saúde. Então, observa que a Conferência de Saúde tem uma periodicidade, inclusive. O Conselho de Saúde em caráter permanente e deliberativo, olha que coisa importante, permanente, não pode fechar o Conselho de Saúde. Está aqui a lei garantindo a continuidade da instância participativa chamada Conselho de Saúde. E deliberativo, deliberativo. Inclusive, como eu discuti na aula anterior, eu usei um exemplo, tem Conselhos de Saúde que são tão fortes, são tão bem organizados, que eles conseguem fazer com que qualquer decisão da Secretaria Municipal de Saúde, por exemplo, tenha que ser ratificada pelo Conselho para ser válida. Olha só que coisa interessante. Então, alguns Conselhos eles conseguem fazer com que essa deliberação, ela seja uma deliberação vinculada. vinculada, não só o Conselho tendo que ratificar as decisões da Secretaria, mas também as decisões do Conselho têm que ser obedecidas pela Secretaria. Em outros Conselhos essa deliberação não é vinculada. Eles não têm tanta força para conseguir esse tipo de avanço, e aí fica uma deliberação consultiva, digamos assim. O Conselho de Saúde, caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por quem? Representantes do governo, 25%. Prestadores de serviços profissionais de saúde, 25%. E usuários, 50%. Atua na formulação de estratégias e no controle da execução de políticas de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. O Conselho de Saúde, inclusive, tem competência, ou melhor, para ser mais técnico, atribuição para discutir questões econômicas e financeiras sobre saúde, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Como eu falei, tem conselhos que conseguem que essas suas decisões não precisam de homologação, não precisam de uma ratificação do executivo, elas vão por si só. E observem que existem conselhos, como eu falei, que são gestores. Como eu vou tratar mais a fundo, mas só já para ressaltar no parágrafo 3º do artigo 1º aqui, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, é o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o CONASEM, terão representação no Conselho Nacional de Saúde. Então, dentro do Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, tem representação. Olha o parágrafo 4º, tudo garantia legal, jurídica. A representação dos usuários do Conselho de Saúde e conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Por isso que é de 50%. E o parágrafo 5º, para a gente ir para a próxima discussão, as conferências de saúde, os Conselhos de Saúde, terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovados pelo respectivo Conselho. Quem aprova o regimento, quem aprova a organização do Conselho, é o próprio Conselho, e isso é um avanço muito positivo quando a gente pensa em participação em saúde, que garante, de certa forma, um maior grau de independência ao Conselho, pelo menos do ponto de vista da sua formatação. É interessante, inclusive, observar o decreto 5839, decreto 5839 de 1996, que trata de forma mais apropriada sobre como se desenvolve o Conselho de Saúde, quais são suas atribuições, quais são as questões que o Conselho de Saúde tem que enfrentar. Então, vamos olhar aqui o decreto 5839. Estabelece algumas atuações, como, por exemplo, atuar na formulação de estratégias no controle da execução de política nacional de saúde, estabelecer diretrizes a serem observadas para a elaboração dos planos de saúde, elaborar cronograma de transferência de recursos, aprovar critérios e valores para remuneração de serviços, propor critérios para adequação de padrões e parâmetros assistenciais, e por aí vai, né? E olha só aquela coisa que eu falei para vocês sobre como que a saúde toca em outras áreas, em outras secretarias. Olha lá, articular-se com o Ministério da Educação quanto à criação de novos cursos de ensino superior na área de saúde, no que concerne a caracterização das necessidades sociais. Observa como que a saúde, gente, ela vai tocando em outras áreas, ela versa sobre outros assuntos também. Direito Sanitário, ele envolve essa gama de assuntos, né? Os conselhos gestores, então, já para ir para esse nosso próximo tópico, os conselhos gestores, eles são quatro tipos, né? Como eu falei, o CONAS e o CONASEMS, né? De secretários de saúde e de secretários municipais de saúde. A gente pode chamar mais dois, que não são exatamente conselhos, são comissões, mas que também atuam aí na decisão sobre políticas de saúde e são formadas por gestores, né? A Comissão Intergestora Tripartite, constituída no âmbito da União, e a Comissão Intergestora Bipartite, né? São comissões, né, que têm uma configuração de conselhos, mas que também servem como fórum de discussão, e é importante registrar aqui que elas existem. Qual é a direção do Sistema Único de Saúde, tá? A direção do Sistema Único de Saúde é única. Artigo 9º, é a única de acordo com o inciso 1 do artigo 9º da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera do governo pelos seguintes órgãos. Inciso 1, no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde. Inciso 2, no âmbito dos Estados e no Distrito Federal, pela secretaria, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, atualmente, Secretaria de Saúde e Defesa Civil. Terceiro, no âmbito dos municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. Então, estabelece todos esses mecanismos participativos. E olha lá, artigo 12, olha essas comissões intersetoriais que eu falei. Serão criadas comissões intersetoriais no âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. Então, o próprio artigo 12 da Lei 8080 abre a possibilidade de outros órgãos. E a comissão tripartite e bipartite também, no artigo 14a, estão dispostas. Quais são os desafios da participação social? Na verdade, a gente tem um monte de desafios. A gente tem desafios culturais mesmo. Por quê? Porque a lei, ela estabelece uma coisa muito importante e, na verdade, vai ser um grande desafio. A Lei 8080, ela inclusive estabelece, no seu artigo 36, olha só, o processo e planejamento do orçamento do sistema de saúde será ascendente do nível local até o federal. Olha só que coisa importante. Estabelece que as decisões em saúde, elas devem ser ascendentes. O local deve produzir as decisões e realizar as decisões que vão chegando até o nível federal. Isso é lógico que vai ter desafios. É lógico que vai ter um monte de questão, um monte de obstáculo a ser superado. Como eu falei, a gente tem mais de 5 mil municípios no Brasil. E fazer um Conselho Municipal de Saúde que funcione, que trabalhe, que produza decisões e que tenha uma vida própria, traz desafios. Por exemplo, há conselhos que o presidente do Conselho é o próprio secretário de Saúde. Isso daí já é estabelecido que o presidente do Conselho não pode coincidir com o gestor, digamos assim. Ou seja, não pode ser exatamente o secretário de Saúde, o governador, seja lá quem for. Então, isso é um desafio. O outro desafio é o desinteresse da população. A gente tem, na verdade, pesquisas diversas que evidenciam ou a população não sabe o que é um Conselho, ou a existência de um Conselho, ou a população não tem interesse de participar em um Conselho de Saúde. E olha que basta chegar e discutir, vir na reunião e tudo mais. Então, a gente tem um problema aí de conhecimento e de interesse da população. Além disso, com frequência, algumas pesquisas revelam, as discussões do Conselho são capitaneadas, lideradas, pelo segmento dos gestores, por terem mais conhecimento técnico sobre o assunto do que muitos usuários. Então, a gente observa algumas pesquisas que demonstram uma certa timidez, um certo silêncio dos usuários no interior das decisões dos Conselhos. É lógico que eu estou ressaltando aqui pesquisas das mais diversas, feitas em contas específicos, e é lógico que tem Conselhos que funcionam muito bem, conferências e tudo mais. Mas é importante ressaltar todos esses desafios da participação social. Que essa construção de baixo para cima, essa construção ascendente, ela não está isenta de qualquer tipo de crítica ou de qualquer tipo de aspecto que não tenha sido democratizante. Na verdade, a gente pode ter, ao invés de uma ampliação da democratização, com o Conselho funcionando, o Conselho forte, o Conselho atuante, a gente pode ter, na verdade, uma instância de legitimação das decisões da Secretaria, do Ministério, seja lá o que for. Então, o Conselho de um órgão de fiscalização, de participação, de deliberação, ele pode se tornar um órgão de ratificação, de legitimação, de mera legitimação formal das decisões da Secretaria ou do Ministério. Então, na verdade, tem desafios sim, esses desafios, eles se revelam, sobretudo porque o Conselho de Saúde, a participação em saúde tem que ser construída de baixo para cima e isso daí vai implicar aspectos culturais, institucionais e por aí vai. Tá bom? Então, observa só o artigo 37. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas da organização de serviços em cada jurisdição administrativa. Então, observa que o Conselho tem uma atuação decisiva no planejamento em saúde. E esses desafios da participação social, eles vão influenciar no sucesso do Conselho. Bom, meus amigos, a gente viu, então, conferências e Conselhos de Saúde. A gente trabalhou essas duas questões e a gente trabalhou, na verdade, o arcabouço jurídico institucional das Conferências e dos Conselhos e, mais ainda, a gente trabalhou os desafios. O que, na verdade, faz com que a participação, ela possa encontrar diversos obstáculos para ser efetivamente conduzida e ganhar corpo, né? Dela ser um direito vivo, como a gente estava trabalhando no início. Bom, agora a gente vai trabalhar a audiência pública em saúde do STF. A audiência pública, ela é um mecanismo participativo, não está na Lei 8.142, mas foi um instrumento bastante inovador trazido pelo judiciário para discutir as questões de saúde. Para não somente saber como o judiciário deve decidir em saúde, mas também para discutir o que é uma política de saúde e qual é a dosagem do direito de todos e a dosagem do dever do Estado para implementar o direito à saúde. A audiência pública foi conduzida pelo STF. Inclusive, foi a audiência pública que teve mais dias, né? Teve uma duração maior dentre todas as audiências públicas realizadas e trouxe contribuições bastante interessantes que impactaram, inclusive é curioso isso, muito mais no CNJ, no nosso Conselho Nacional de Justiça, do que propriamente no Supremo Tribunal Federal. Mas foi a contribuição do STF para o debate. E é interessante observar que essas audiências públicas, elas ocorreram nos judiciários estaduais, né? Não foi só no Judiciário Federal, mas também nos judiciários estaduais. E o mais interessante, as demais instituições jurídicas também fizeram suas audiências públicas. Por exemplo, o Ministério Público também fez audiência pública, né? Ministérios públicos estaduais tiveram iniciativas desse tipo, defensorias públicas. Então, a gente observa esses contextos que foram muito interessantes para a construção participativa da saúde aqui no Brasil. Então, a audiência pública, ela é um assunto importante, é uma inovação do Judiciário. E, pelo visto, o Judiciário vai usar ainda muito a audiência pública, não só para a saúde, mas para outros assuntos, né? Inclusive, na nossa aula sobre judicialização e sobre efetivação, a gente vai observar todos os impactos que a audiência pública teve, né? Nas decisões do STF, a audiência pública é pouco citada, né? Na verdade, a principal decisão é a suspensão do tutela antecipada número 175 e o famoso voto do ministro Gilmar Mente, em que ele cita e ele utiliza e ele trabalha muito os resultados da audiência pública. Mas, na verdade, a audiência pública, ela passou a impactar muito mais no CNJ. Por exemplo, a recomendação número 31 do CNJ, que busca conferir subsídios aos magistrados sobre como julgarem saúde, né? É um exemplo que foi oriundo, inclusive, lá nos considerandos da recomendação, tem lá, considerando as discussões sobre audiência pública desenvolvida no STF, pá, pá, pá. Então, foi uma contribuição importante a do STF aqui na saúde. Como é que funcionou a audiência pública? As pessoas se inscreveram, na verdade, as instituições, houve um edital de convocação e as instituições fizeram as suas propostas, né? As suas propostas de inscrição. O STF definiu a participação de em torno de 50 especialistas, né? 53, na verdade. Observe, foi a audiência, eu tenho aqui o dado, foi a audiência com maior participação também. Não só teve o maior número de dias, mas teve o maior número de participantes. 53, 53 participantes. E a gente observa na audiência pública do STF que, na verdade, não houve tanto uma diversificação do perfil do participante, né? Pelos resultados, pela deliberação na audiência pública, a gente observa uma predominância de participantes da União, né? Em relação aos estados e municípios, por exemplo. Não, participantes da União tem em torno de 68%. Os estados têm um pouco menos e o município tem muito pouco. E é o município, né, gente, que é o mais sobrecarregado, que ele tem mais responsabilidades na saúde e que, inclusive, é o mais judicializado, né? Então, isso é uma observação que se faz à audiência pública no sentido de que aquele que é o principal agente, digamos assim, do cotidiano da prestação de serviços de saúde, ele não teve tão presente quanto os estados, né? E estado, eu estou pensando aqui também, distrito federal, né? E a União, tá? Uma outra discussão também foi as regiões do país. A gente teve uma predominância aí de perfil de sudeste, centro-oeste, isso tudo se revela também importante. E, por fim, a gente também teve aí uma presença bastante significativa de técnicos, de especialistas em direito sanitário e uma presença menor de usuários, de quem está lá no dia a dia do sistema de saúde, quem está lá vivenciando os sistemas de saúde. Então, muito se discutiu até que ponto esse determinado perfil não foi tão diversificado, né? Esses dados, na verdade, são dados oriundos de uma pesquisa desenvolvida lá na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, com os próprios alunos, inclusive, sobre o perfil das audiências, né? A pesquisa, inclusive, foi premiada lá na Semana Jurídica da Fundação sobre quem são os atores que compõem, quem são aqueles que estão presentes e como que funciona essa questão, né? Esses dados, eles vêm dessas pesquisas e revelam justamente o desafio da participação no próprio judiciário, né? O judiciário também está tateando esses mecanismos, está ainda desenhando esses mecanismos. Então, nada mais natural que essas discussões apresentem também outras perguntas, outros desafios, né? Então, gente, a gente pode tratar a audiência pública como um mecanismo participativo muito importante e ela produziu muitos impactos, né? Também pesquisas lá na FG20 observam a quantidade de acórdãos pós audiência pública em matéria de saúde, como que as matérias discutidas na audiência voltaram nesses acórdãos e tiveram impacto nesses acórdãos. Além disso, a gente observa o CNJ com uma atuação enorme na saúde, né? Eu, pessoalmente, eu assino aquele boletim do CNJ que chega no e-mail. A gente observa aí mais de 150, né? Desde a audiência, 2010, mais de 150, 170 boletins do CNJ que discutem saúde, ou seja, como o judiciário deve agir em saúde. E, com frequência, esses boletins do CNJ, eles trazem experiências participativas de saúde na comarca X, no estado Y, que foram bem-sucedidas, né? E é interessante como que elas acabam concorrendo e, às vezes, até ganhando prêmio Novare, por exemplo, né? Então, essas iniciativas participativas, elas têm sido cada vez mais valorizadas no judiciário, né? E, além das tradicionais. Então, hoje em dia, a gente tem uma soma, né? Conselhos de saúde, conferências de saúde e audiências públicas de saúde como os grandes mecanismos formais de participação. Grandes mecanismos formais não quer dizer únicos, exclusivos, né? Nós temos aí conselhos locais, nós temos diversas iniciativas societárias de construção de políticas de saúde. Então, na verdade, o mundo da saúde, ele é um mundo que, do ponto de vista da participação, ele é muito aberto à criatividade, à pluralidade de mecanismos, né? Bom, gente, vamos agora aqui para as nossas perguntas, né? Eu não sei se vocês têm alguma dúvida. Esse assunto, em geral, ele é um assunto que é menos visto nos nossos estudos sobre direito, né? A participação da sociedade e essa relação da sociedade com o judiciário e tudo mais. Então, estou aberto às perguntas de vocês, às dúvidas de vocês. Professor, quais foram as principais, as principais críticas e desafios nessa audiência pública sobre saúde que foi realizada no STF? Eliane, essa questão, ela é muito importante, né? Como eu falei, a audiência pública, ela, na verdade, trouxe muitos avanços, porque vocês imaginem, né? O judiciário que, tradicionalmente, sempre foi visto como um juiz solitário, né? Que decide no seu gabinete e abrir e debater com toda a sociedade. Por mais que o perfil tenha sido um perfil bastante, bem restrito. Mas, enfim, a audiência pública, ela foi um grande avanço. Mais alguma dúvida? Sim, é possível afirmar que os conselhos e as conferências possuem forte institucionalização no Brasil? Olha, Pedro, se a gente pensa do ponto de vista jurídico, né? Se institucionalização quer dizer ter previsão normativa, a gente pode falar que sim, né? Os conselhos e as conferências de saúde têm previsão normativa, têm normas que devem ser seguidas, que têm que ser respeitadas e tudo mais. Então, assim, se a gente adota uma ideia meramente legalista, a gente observa que sim. Se a gente adota uma postura mais empírica, de observar na prática como funcionam os conselhos e as conferências, quais são os grandes desafios dos conselhos e das conferências, a gente observa que muitos conselhos têm desafios, né? E os desafios, eles vão muito naquela toada que eu falei para você, né? Conselhos que o perfil, apesar de ter aquela paridade, mas o presidente, às vezes, do conselho, ele pode coincidir com o fato de ser o secretário de saúde. Ou então, conselhos que a discussão é capitaneada pelos técnicos, né? O próprio desinteresse da população. Temas inacessíveis, né? Por exemplo, não é qualquer um que consegue discutir aporte de recursos, se tem que fazer mais isso ou mais aquilo, ou se tem que comprar mais medicamento X ou mais medicamento Y. Os temas também não são temas tão acessíveis, né? Então, a gente tem diversas questões, fora a influência do governo nas decisões do conselho, né? Com usuários que têm algum tipo de filiação partidária, então, não tem exatamente uma relação direta com a sociedade civil, mas com o seu partido. Então, tem diversos desafios, né? E se a gente pensa institucionalização, Pedro, nesse sentido empírico, societário e tudo mais, aí sim a gente tem muita coisa pela frente ainda, né? A experiência dos conselhos aqui, mesmo tendo esses desafios, ela é um grande avanço, né? Por exemplo, se a gente estuda a legislação portuguesa, lá também estabelece, tem que ter conselho de saúde, né? A Constituição de Portugal, inclusive, é mais antiga que a do Brasil, é de 1976. Lá até hoje não fizeram conselho nacional de saúde, né? São constituições que, inclusive, se inspiraram, né? Foram constituições que se inspiraram, inclusive, não só pela nossa proximidade linguística, mas também pela nossa proximidade constitucional, né? De discussões constitucionalistas. E mesmo assim, você observa que lá não se institucionalizaram. Na Europa, praticamente toda tem previsão normativa de conselhos de saúde, porque isso, inclusive, era uma orientação da OMS na década de 70, né? De fazer participação em saúde acontecer. E a gente observa, em muitos países, uma baixa participação, né? Nos Estados Unidos, ainda tem uma densidade participativa maior. Então, o Brasil, ele está muito bem. Está muito bem, se a gente pensa em termos comparativos, a despeito de todos esses desafios, os conselhos de saúde, as conferências de saúde, têm produzido boas contribuições para as discussões sobre saúde no Brasil. Mas o caminho ainda é longo, né? Ainda tem muita coisa aí por fazer. Meus amigos, então, com isso, a gente termina essa parte aqui, essa aula sobre participação em saúde, né? Essa aula buscou, justamente, discutir quais são os mecanismos de participação em saúde e quais são os desafios de participação em saúde. E a gente viu que esses desafios não são somente desafios lá da lei ou desafios do senso comum, de que o poder público não investe em participação. A gente também tem desafios culturais, desafios políticos, filosóficos, sociológicos, econômicos e por aí vai. A participação em saúde, ela é muito valorizada, mas ela não é isenta de desafios. Magos, agora, se a gente pensa isso em termos comparativos, o Brasil está muito bem em termos de participação, tá bom? Então, vamos agora para o nosso resumo. O que a gente viu hoje na nossa aula aqui? Primeiro, a gente trabalhou três tipos básicos de participação, lembrando que são participação, são tipos formais, previstos em lei, institucionalizados e tudo mais. Conselhos de saúde, previstos, assim como as conferências de saúde, nos três níveis de governo, conselhos municipais e conferências municipais, conselhos estaduais, conferências estaduais e conselho nacional e conferência nacional. A gente viu também que a conferência, dentre todos os mecanismos participativos, ela é a mais antiga e que ela contribui decisivamente, apesar da sua periodicidade de quatro anos, para o mundo das políticas de saúde. O conselho é aquele mais perene, é aquele que vive o dia a dia, que tem as suas reuniões, em alguns casos até semanais, e vai definir as políticas de saúde. E a gente viu também o mecanismo formal da audiência pública de saúde, como que é diferente, como que é uma inovação do judiciário, mas a gente observou que essa audiência não é exclusiva do judiciário. Ministério Público e Defensoria Pública também fizeram suas audiências públicas em saúde. Depois a gente começou a trabalhar os conselhos gestores, que não têm exatamente uma feição de participação da sociedade civil, mas que interagem com a sociedade civil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONAS e CONASENG, respectivamente, e a Comissão Intergestora Tripartite e a Comissão Intergestora Bipartite. Também são mecanismos, não exatamente participação, mas com uma forte interação com os mecanismos participativos da sociedade civil. Depois discutimos os desafios da participação social. A gente discutiu desafios culturais, desafios econômicos, desafios institucionais. A gente discutiu que tem desafios políticos e toda essa complexidade que envolve participar em saúde no Brasil e como que, a despeito de todos esses desafios, a participação em saúde aqui é uma participação bem institucionalizada. E, por último, a gente discutiu a análise da audiência pública no STF e os seus impactos. A gente viu que a audiência pública teve um impacto significativo, principalmente no Conselho Nacional de Justiça, mas a gente também trabalhou os desafios da audiência pública do STF, do ponto de vista do perfil dos participantes, das regiões do Brasil e tudo mais, ancorados na pesquisa lá da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas sobre audiências públicas em saúde. Com isso, meus amigos, a gente está encerrando esse nosso encontro sobre participação e saúde. Você que tem a sua dúvida, a sua sugestão, a sua indagação, a sua curiosidade, a sua contribuição é muito bem-vinda. Então, você pode enviar um e-mail aqui para a gente, para o Saber Direito, que a gente vai ter muito prazer em estar respondendo e estar dialogando com você. Então, quem quiser, pode enviar um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Através desse e-mail, você pode se comunicar e estar trabalhando com a gente as questões que envolvem direito sanitário, em especial aqui essa da nossa aula aqui sobre participação e saúde. E olha, para quem perdeu a transmissão na TV Justiça, você sempre pode ver o Saber Direito no YouTube. Basta acessar www.youtube.com barra saberdireitoaula. Lá você pode ver, não somente essa aula sobre participação e saúde, mas também todo o curso aqui ministrado sobre direito sanitário e mais ainda, todos os outros cursos, todas as outras aulas que passaram aqui pelo Saber Direito, está tudo lá disponível na internet, não falta em termos de acessibilidade. Inclusive, o Saber Direito, dentro dessa família de programas do Saber Direito, tem o Saber Direito, a aula, que são esses cinco encontros que a gente tem, e tem o Saber Direito, responde e o Saber Direito, debate. O Saber Direito, responde, eu vou participar aqui e responder algumas perguntas sobre direito sanitário. E no Saber Direito, debate, eu vou ser o entrevistado e vou trabalhar e vou apresentar um monte de discussão, mercado de trabalho, produção acadêmica, intelectual e discussões sobre direito sanitário. Então, se você quer ver o Saber Direito, responde, Saber Direito, debate, não só direito sanitário, mas de todos os outros, você pode também ver no YouTube. Basta acessar www.youtube.com barra Saber Direito, responde ou barra Saber Direito, debate. Tá bom? Meus amigos, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pela contribuição de vocês e a gente se vê na nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre judicialização e juridicização. A gente vai olhar para o papel do judiciário no interior da saúde e quais são os principais desafios que se apresentam aí em dinâmica judicial para esse mundo complexo, interessante, curioso e espinhoso do direito à saúde. Então, muito obrigado e até a próxima aula. A gente vai olhar para o papel do judiciário.